9971249, meu amigo, bomba muito. E onde é isso aí? Bacabeira do local, como é o local? Gameleirina de Bacabeira, entrada que vai por lençóis. Olha aí, ó, Bacabeira, que tá bombando com a duplicação da BR-135, né não? Coisa boa. Vamos ao Mais Zap, eu quero é Zap. Quanto mais Zap, prova audiência da Difusora no Maranhão inteiro. Tajaçoaba, dona Vitória de Tajaçoaba, meu amigo do céu. E eu quero Santa Inês aqui agora, eu quero Santa Inês, vamos lá, eu quero Coroatá. Quem é essa daí? Mais gente aí? Mais gente, de onde é que vem? Você olha que vem aí? Olha, presidente Juscelino, tá vendo aí, ó? Lá não é quem vai pra região dos lençóis, lá pra Difusora, bateu, chamou, chegou, né não? É muito legal. Olha, eu quero mandar um grande abraço aí, o pessoal que tá ligado conosco aqui, no Palácio Eventos, né não? Mandar um abraço pra minha amiga Évila Pinheiro Mendes, que sem dúvida nenhuma, desde o ano passado, vem bombando com o seu Palácio Eventos, situado lá na Avenida do Arasagi, dobrando à direita, logo na fronte do Colégio Marista. Sucesso total, ambiente refinado, ambiente nobre, fidalgo, para você fazer seus eventos, principalmente de formaturas, festa, recepção de casamento, 15 anos, não é não? Alto nível, Palácio Eventos, olha aí, ó. Você sonha, não é não? Olha aí, ó. Eita, meu amigo, e nós realizamos, não é não? Olha aí, 3226, não é não? Você viu o telefone do Palácio aí, né? Zé Murilo de onde é? Chapadinha, tá vendo aí, ó. Em cima de Zé Murilo, eu quero mandar um abraço também aí pra galera que tá ligado conosco aí no Seuma, não é não? E, enfim, vamos ao site do Seuma aí, vamos ver que tem... São Bento, ó, São Bento, ó, já veio São Bento, tá baixado, ó. Chamou, lá veio o Maranhão todo aqui atrás da gente aí, ó, São Bento. Vamos mostrar o Seuma aí, comandado pelo nosso magnífico reitor Saulo Martins, não é não? Vamos ver o que tá acontecendo aí no nosso Seuma, o grande Seuma, a primeira instituição privada do Maranhão, comandada pelo nosso querido Mauro Pecuri, não é não? Pelo Clóvis, não é não? O Seuma, centro de ensino unificado do Maranhão, aí Brasil afora. O que que tem aí? O que que tem? A doutorado em odontologia, o que mais aí? Nota do Enem, vale super desconto na matrícula. Rátrico e rematrícula pra todo mundo que tá voltando, não é não? Vestibular agendado 2018. Este é o Seuma, Universidade Fantástica. Um abraço, meu querido magnífico reitor Saulo Martins. Vamos marcar com o Saulo pra ele vir essa semana aqui, né? Vamos falar com a sua assessoria de empresa pra falar das novidades do nosso Seuma, não é não? Vamos lá. O que que tem de novidade aí? O que que tem? Ó, Icatu, Icatu. Calé, a primeira cidade do Maranhão, Icatu. Mas vamos deixar de mão um pouquinho aí?